Olá, eu sou o Edward Bianchi, videomaker, fã do seriado Jaspion e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top! E hoje, através da agência, a Maíra de Dantas nos presenteia, então, com uma entrevista com o Bruno Henrique, que ele gosta de chamar também de Brutus, e que a mamãe dele, a doutora Fernanda França, que já nos brindou já uma entrevista no programa Gestão Inceptiva, está conosco aqui. Você está preparado já? Sim! Tá! Bruno, quantos aninhos você tem? Cinco! Cinco? Cinco! E o que você está desfilando, o que você está fazendo como modelo? Eu estou desfilando fotos e fotos. Jesus! Que bom! Você gosta de algum personagem específico ou não? Super-herói, alguma coisa? Eu gosto de super-herói e... e... e personagens. Tá! Qual super-herói que você gosta? Homem-Aranha! Homem-Aranha! Eu acho que grande parte do pessoal do teu tamanho é igual do Homem-Aranha, né? Você é igual do Homem de Ferro também? Eu gosto de todos os Vingadores! Ah, os Vingadores, ok! Tá bom! Então, Capitão América também? Tudo! Todos! De qual que você tem de fantasia hoje? Do Sonic! Do Sonic! Ah, um pouco de espinho, né? Isso! Legal! Eu tenho aquele azulzinho, né? Eu tenho aquele azulzinho, né? Eu tenho o azulzinho! É! Do Homem-Aranha! Do Homem-Aranha! Do Homem-Aranha, você tem, inclusive, a máscara também? Ou só? Eu só tenho a cabezeta! Ok! Tá bom! E o do Sonic, você põe a cor aqui na cabezeta? É só embaixo? Tem também? Tem! Aí você fica parecendo o Sonic! Isso! E vocês correm com ele também? Bem! É! Tá bom! Qual mais personagem você gosta? O Sonic! Esse que você gosta mais? É! Tá bom! Até dorme com a roupa do Sonic também ou não? Não! O seu aniversário foi do Sonic! O meu aniversário foi do Sonic! Legal! Quando você fez cinco aninhos, então, foi a... Você pôs a vercipienta do Sonic! É isso? Fez a festa do Sonic! É! Fez a festa? Que legal! Que legal! Chama os amiguinhos também? Sim! Eu chamei só... Eu chamei só três! Só três? Tá bom! E eles também vieram fantasiados também? Com que roupa que eles vieram? Roupa de passear! Ah! Que bom! Legal! Aquela roupa chique, né? De festa! É! Tá! E no teu aniversário tinha o quê? Tinha refrigerante? Tinha suco? Tinha bolo também? Mas quem dava suco era da loja! Ah! Tá bom! Que bom! Mas você tocou, teus amiguinhos também tomaram suco? Sim! Ah! Que ótimo! Beleza! E... O que que você gosta mais? De andar descalço ou andar de tênis? De tênis! De tênis! É esse tênis bonito que você tá hoje? Sim! É? Tá bom! E... Calça e... Você gosta mais camisa de manga... Usa com manga comprida ou curta? Eu gosto de comprida! Pra não molhar a mão até chegar assim, ó! Ah! Que bom! Que aí vai molhar toda a camiseta! Isso! Aí vai dar mais trabalho! Aí eu vou querer... Aí eu... Aí eu puxo pra não ir... Pra não ir perto! Isso! Então quando você vai lavar a mãozinha, você puxa pra cá? Isso! Tá bom! Que ótimo! Quem que ensinou tudo isso pra você? Eu fiz sozinho! Você fez sozinho? Eu fui bacana! Ah! Muito bom! E... O brinquedo que você gosta de brincar? Qual que é? Eu gosto de brincar de patinete! Patinete! Sim! E equilibra bem ou você cai de vez em quando? Eu... Equilibro bem! É! Sim! Muito bem! Muito bem! Ah! E que mais? Nadar! Eu... Nadar! Você já tá sabendo nadar ou tá aprendendo ainda? Eu... Eu já... Eu já sei nadar! Que bom! Legal! Falando em nadar, eu vou entrar na natação! Que legal! Que legal! Você gosta mais de nadar com água quente ou água fria? Gosto de água quente! É... É mais gostoso? É que... Porque eu tô doente com tosse! Hum... Tá! Aí é melhor! Aí eu... Aí eu gosto de água quente! Eu não gosto de água fria! Certo! E você consegue dar umas braçadas também? Não! Anda um pouquinho? Eu consigo! Consegue? Vou dar! Que bom! E quem que tá te ensinando? Eu faço sozinho! Você faz sozinho? Faço tudo sozinho! Nossa! A mamãe também entra com você na piscina ou não? Sim! É? Que bom! E até minha avó! Ah! Certo! Então... Tá certo! É bom ter a mamãe ali e a mamãe te apoiando sempre, né? É! Como que você fica nos espíritos? Você fica nervoso ou você fica calmo? Eu fico preparado! Preparado! Bom! É... Quando pedem pra você tirar foto, fica quietinho aí! Você fica... Saca ou não? É? Sim! E quando pede assim... Dá uma risadinha! Você dá uma risadinha? Eu dou! É! Dá uma risadinha agora! Legal! Tem... Tem... Fotógrafo que fala assim... Fica sério! Tem? Também? Sim! É! Tem algum que fala assim... Fica com cara de bravo! Pede também ou não? Não! Não? Não! Ainda bem, né? É! O que mais que você... O que você ainda quer fazer na vida? Brincar com presentes? Viajar? É! Eu já fui... Eu já fui embora indo de ônibus! Eu nunca fui de ônibus! Ah! Tá! Então precisa de levar de ônibus! Então também! É! Primeira vez que eu vou! É! Você só anda de carro? É! E... Aí é a primeira vez que eu ando de ônibus! Você gostou? Gostei muito! É! É! Mais alto! Né? É! E eu fui em dois andares! Opa! Que bonito! E você subiu da parte de cima também? A gente foi da parte de cima de cima! Que bom! E o que você viu durante a viagem? É... Eu não sabia o nome... Mas... Eu fui por ônibus! É! É! Aí... Você via pelas janelas? Você via as casas? Você via os prédios, os carros? O que que você via? Eu via matinho, casas e pets! É? É! E... Você gosta de algum pet? Não! Eu gosto! O que que você gosta mais? Gosto de cachorro! Cachorro? Daquele pequenininho ou bem grande? Eu gosto de médio! Médio, tá? Fala um tipo de cachorro que você gosta! O meu é... Petro Ivan! Tá! Do médio! Mas que raça que ele é? Você sabe? Nome? É! O nome dele então! O nome dele é Neguinho! Neguinho! Que bom! E ele é forte ou não? Ele é forte, mas... Não consegue andar, porque ele tá velho! Ele tá velho? Ah! Se você for disputar uma corrida com ele, ele ganha ou você ganha? Eu! Que ele não consegue correr! Ah! Tá bom! Ele não consegue correr nem andar, porque... Coitadinho! Ele tá doente! Um dia ele vai pro céu! Isso! Sem dúvida! Tá! E quando ele tá com seio, você leva a honra ele? A minha avó! Ah! Qual o avó que faz, né? A minha avó e o filho! E a ração pra ele? Quem que dá também? A minha mãe ou a minha avó! Que legal! Ô Bruno, você tem mais avó e o irmãozinho ou não? Eu tenho... Piminho! É! Eu tenho o Léo, né? Isso! O Heitor! E o Fernandinho! E o Fernandinho! Você tem três? Isso! Sim! Que bom! Com qual deles que você brinca mais? Com o Fernandinho! É? É! Eu brinco mais com o Fernandinho! Ele gosta dos mesmos brinquedos que você? Ele brinca com meus brinquedos! É! E eu brinco com os deles! Isso! Muito bom! E ele gosta do Homem Aranha também? Eu acho... Eu não sei, ele nem me pergunta! Sim! Mas qual super-herói você acha que ele gosta? Eu não sei! É? Ele gosta dos sonhos! Aí é legal, né? Tá bom! E essa roupinha que você está usando hoje aqui? Que tem um tigre? É uma blusa que tem um tiguinho aqui! É! Que legal! E ela esquenta bem você? Sim! Que legal! Você está muito bonito assim, viu? É! Está com um brilhão, olha! Gato! Né? Tá bom! Têndis bonito! É! Cabelinho cortado! É! Quando você vai cortar o cabelo, você fica calmo ou você fica nervoso? Eu fico calmo! Que bom! Eu nem faço bila quando eu vou cortar o cabelo! Que bom! E você senta normal numa cadeira ou precisa ter aqueles brinquedinhos pra você? Eu fico assistindo o celular enquanto eu estou cortando o cabelo! Ok! Tá! Isso é muito bom! Né? Ô Bruno, você quer falar mais alguma coisa? Sim! Então fala! Eu... Gosto... De brincar... De todas as minhas brincadeiras! Opa! Isso é bom! Isso é muito bom! Você canta também? Eu canto! Que música que você canta? Ahn... Música do meu caixão! Do teu caixão? É! E como que é a música do teu caixão? Que eu não sei! Eu... Eu sei uma parte! Então tá! Ahn... Que legal! Todo dia você canta essa música? Não! Algumas vezes! Algumas vezes! Tá bom! Sim! Eu gosto de outras músicas! É? Que outra música que você gosta? Eu gosto de... Eu gosto de... Um... Hum... E... Música do meu caixão, né? Isso! E... E... Eu gosto de... Música do... Do que? De quem? O Sonic! Ok! Que tem da Alexia! Ah! Sim! Verdade! Alexia só tem! E... E a música do Homem-Aranha você gosta também? Sim! Legal! Eu gosto da música da Dua da Aranha... E eu gosto dessa última! Que bom! Que legal! Que é... Eu gosto do pão de queijo! Opa! Né? Muito bom! É... Mamãe do Bruno... Quer falar mais alguma coisa dele? Como que... É... Como que surgiu a ideia dele? Seu modelo menino? Ah! O Bruno sempre foi muito expansivo! E... Sempre gostou muito de fotografar! De conversar! Apesar dele estar um pouco tímido hoje! Tá, né? Mas é naturalmente! É... Ele sempre gostou muito! E... A vontade... Acho que a primeira vontade foi minha, né? A vontade vem dos pais! Certo! E depois... Eu... Nós o levamos pra fazer um teste! E vimos que ele tinha... Levava jeito! Potencial! E aí... Ele fez as fotos também! Fez as fotos! Teste de câmera! E perguntou-me se ele tinha... Se era do que ele queria! E ele disse que era! E eu decidi! Vamos investir, né? Na carreira dele! Legal! E... Já tirou fotos com o Homem-Aranha também? Como o Homem-Aranha? Como o Homem-Aranha? Não! Nem como o Sonic também! Só pra escola! Só pra escola! Hoje ele está representando uma marca aqui ou não? Ou é a roupa normal dele? Não! É dele mesmo! Tá bom! É dele! Se alguma marca quiser patrocinar... Isso! Exatamente! É! Tá certo! Mas essa é dele! Tá bom! Nós que escolhemos pra vir aqui te prestigiar! Muito obrigado! Tá bom! Para as empresas ou pessoas entrarem em contato! É! Eu queria que você falasse aqui! Ah tá! O Instagram do Bruno, né? É o Bruno Henrique Brutus! Mas pra entrar em contato! Se quiser entrar em contato comigo! É! Pode entrar em contato através do WhatsApp! É o 11 99606-8868 Ou mandar um direct lá no Instagram do Bruno Henrique! E nós respondemos! Tá ótimo! Quer dizer que você pode... Se chamar você só de Bruno Henrique! E não chamar de Brutus! Ou você gosta de chamar de Brutus? Eu gosto de chamar de Brutus! Tá ótimo! Eu quero ser o meu YouTube! Isso! Tá bom! E também gostaria de agradecer a nós modelos reais! Kids! Que é quem está aqui! Que nos trouxe hoje aqui no programa! Se vocês quiserem! Entrem lá no Instagram! Da nós modelos reais! Muito obrigada! Obrigado a você! Maia de Dantas aí! Da Win Real Models! Os agradecimentos aí também! Doutora Fernanda! Quando quiser! Traga ele de volta! Que tem bastante potencial! Estamos todos torcendo para o sucesso dele! Eu agradeço! Agradeço a oportunidade! E ficamos muito felizes de ter vindo aqui! Ok! Gratidão! Obrigado! Obrigado! Amigão! Espero que você cresça! Seja uma ótima pessoa! Tá bom! Tá! Ok! Internautas! Uns agradecimentos então! A esse fantástico modelo milim! Bruno Henrique! O Brutus! Nós finalizamos mais um Você é Top! Um grande abraço! E até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!